Cego, 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 cego Fala, 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 fala Mas está mudo, 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 mudo Ouve, 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 ouve Mas está surdo, 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 surdo Anda, 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 anda Mas não sai do lugar Bora terraço do som Tente ouvir A voz que grita No seu interior E assim você ouvirá E assim você perceberá A voz da redenção A voz da salvação A voz da redenção O que adianta saber É só história Se não buscas a fé Pois uma cavou de sem raiz Ela nunca ficará de pé Tem que buscar 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 Uma aliceia se forte Pra te sustentar Pra te sustentar Amém. Uma palinha no terraço do som, direto de João Pessoa, Santa Rita, pra Campina Grande. Banda Positivação. Ai, o bicho botou aqui. Eu sou fã. Valeu, Márcio. Valeu, Gleidson. Com toda a galera aí que tá ligada aí. Tamo junto. Mas está cego, 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 cego. Fala, 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 fala. Mas está mudo, 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 mudo. Ouve, 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 ouve. Mas está surdo, 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 surdo. Anda, 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 anda. Mas não sai lá. Música 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 Música